A nação de Evita tem uma nova temporada de balé, um balé com outros passos além da dança. Jovens das áreas menos favorecidas da Argentina sobem ao palco. O objetivo é fazer da arte uma arma na integração social. A ideia é de Nhaque Urlezaga, bailarino do balé real de Londres durante 10 anos, que também tenta descobrir novos talentos. Na Europa, o primeiro a ser criado é o balé nacional. Em seguida, vêm os regionais. Os dois são subsidiados pelo governo ou por iniciativa privada. Mas sempre a patrona é a nação. Aqui na Argentina sempre foi diferente. Nunca existiu algo nacional. Muitos dos jovens não sonhavam fazer carreira no balé e, graças à Urlezaga, começaram a percorrer os melhores teatros do país. Pelo menos 1.500 pessoas tentaram fazer parte da companhia, mas só os melhores conseguiram vaga no balé nacional argentino. Sempre sonhei em me dedicar à dança, mas em San Juan era impossível fazer isso profissionalmente. Foi um longo caminho para a Nhaque Urlezaga, que teve que percorrer áreas mais pobres e remotas da Argentina atrás de dançarinos promissores. Um sonho que agora vai ser recompensado no palco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti